Eu acho que a galera tem um pouco de Que eu sou um comediante mais playboy Realmente meu pai Teve, me ajudou Meu pai era, assim, me ajudou Me ajudou no que eu precisei Me deu minha câmera Mas meu pai, por ser advogado Pelo contrário, ele tinha medo De eu ir parar na televisão e falar merda e ser preso Então assim, meu pai Ele me ajudou Mas ele também me segurou muito Foi muito O Lord sempre fala Ah, você tá no Multishow porque seu pai Porra nenhuma Não, o Carioca nem sabia Cara de pau e rolou Ah, seu sobrenome, o Carioca nem sabe É que o Lord também sempre acha que tudo É teste do sofá É, não, é todo um esquema Eu não sei, como é que o Lord foi parar na Jovem Pan Fala aí que eu vou pegar uma bebida ali Na rádio eu vou contar No programa de rádio Foi o único cara que conseguiu emprego Mandando Pode falar aqui, sei lá Mandando vídeo de merda No Whatsapp, cara Sabia? O Lord tem essa mania Desculpa Nojenta De mandar vídeo De fezes E as pessoas É, que horrível E eu acho engraçado E aí ele tá num grupo lá De radialistas E ele fica mandando vídeo Meu, esse cara é muito doente Traz aqui Ô, tem energético? Tem É aqui, ó Tá Você veja, é energético E Valeu Olha só Você tá indo no cambalhota Hoje daqui pro After E ele mandou os vídeos E o Emílio achou engraçado E chamaram ele lá pra rádio Mas a Não, ele entrou como o pianista do Pânico Que ele toca muito E é muito louco E Perdi o foco E aí Como é que ele cai? Aí o Emílio chamou ele É isso? Pela Pelo Whatsapp De fezes O cara conseguiu emprego Ele tem que botar no currículo Mandei vídeo de fezes Consegui emprego na Jovem Pan E o cara tava no lugar dos sonhos De todo mundo E é, mas é chato Tem que ir até a Jovem Pan Me deslocar Aí tanto que ele pediu A demissão Ele falou Emílio, eu vou pescar Por um ano Me liga ano que vem Agora ele queria voltar Pra Jovem Pan É lógico Porque a popularidade Fora da Jovem Pan caiu Sim Mas a verdade também É que quando o podcast dele Começou a bombar Disse que o Emílio ficou bravo Com ciúmes E começou a meio Dar umas cutucadas E aí Ah, você acha que o Emílio Precisa disso, mano? Para, você acha Juro pra você Pra mim Pra mim Assim, balela Balela É, os caras pensam Fala muita coisa O Emílio É o Emílio É o Silvio Santos do rádio Eu acho Eu acho Domina aquilo ali Há 33 anos 35 anos Não, mas diz que fica bravo Quando os moleques Quando os moleques Estão indo bem Não sei, dizem Mas que dizem muita coisa também Eu não sei Mas eu gosto muito Do Emílio Vou falar uma coisa O Emílio caga pra mim Eu vou na Jovem Pan Falo com ele lá Caga Mas eu acho o cara foda Os caras que são Tem um mando de moleque aí Que acabou de começar A fazer essa merda E dá meio de metido E aí eu acho uma merda Agora os caras que são foda O Emílio mesmo O Pedro Cardoso Já tive Umas cenas meio que Idiotas Aí ok Aí eu entendo Os caras são muito foda Eu entendo Se você é cuzão Você falou uma coisa Nos bastidores aqui Vou abrir aqui no ao vivo Conta aí É verdade que você também passa Porque nem a gente passa aqui Dos caras Quando a gente Por exemplo Dos caras conhecidos Que vem aqui no Real Aqui no Real Graças a Deus Passa muita gente top Já passou Passou o Dedé Santana aqui Já passou Porra Já passou o Dudu Nobre Já passou aí Muita gente top Já passou aí Isso é top? Porra Brincadeira Dedé Santana Dos Trapalhões Porra Eu gosto de todo mundo Eu sou Eu sou muito O vinheteiro lá no podcast Esse cara não vai dar a ver Eu sou um Eu sou um grande apreciador das artes Eu Eu gosto de papiar Eu gosto de ir pra balada sozinho Fazer amigos É Eu gosto disso aqui muito Eu não Tá 12 pessoas bem Tô 13 Eu tô me divertindo Até que tá me dando cerveja Ainda Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri